O Corpo de Bombeiros tem combatido mais de um incêndio por dia aqui no município de Jaru. Felizmente, ainda não foram registrados acidentes graves envolvendo fogo, que tem atingido em maior quantidade vegetação em terrenos baldios, lotes abandonados e pastagens. Segundo o soldado bombeiro militar Marzani, que foi um dos combatentes dos incêndios registrados na última quinta-feira, está faltando consciência de parte da população, que continua colocando fogo em lixo. Infelizmente, essa está sendo a nossa realidade, diariamente, incêndios em região de mato, vegetação rasteira, é comum. Pessoas queimando lixo, falta consciência, falta, às vezes, não sei se é mais orientação, acredito que não seja falta de orientação, mas elas talvez não tenham a noção da gravidade, porque, às vezes, um lixo pequeno se torna um grande incêndio de dias de combate. Queimada é crime, além disso, é responsável por provocar uma série de doenças respiratórias, principalmente em crianças e em idosos. As denúncias sobre queimadas ilegais podem ser realizadas pelo telefone 999898795. A pessoa responsável poderá ser presa e ainda pagar uma multa, com o valor que será estipulado pelos órgãos competentes. Se a pessoa for pega no ato de colocar o fogo no lixo, por exemplo, ou iniciar uma queimada proibida, ela pode ser acionada, a polícia militar vai ser conduzida para a delegacia, para o início, para prestar esclarecimentos na hora. É crime, não pode. Se for pego em flagrante, vai ser atuado na hora. A gente não vai prender, mas a gente vai acionar a polícia militar para fazer isso. E também, no momento que a gente faz o boletim de ocorrência, que a gente faz a denúncia, a Secretaria do Ambiente tem acesso a essa denúncia e eles podem vir atuar depois. É feito um trabalho coletivo nesse sentido.